O BANZE O BANZE O BANZE O BANZE O BANZE AAAAAAII AAAAAAII . Já tô odiando o jogo. Não, que errado. Nem começou, já tô odiando. Gente, ó, choquei passando pra avisar, viu, que agora vai ter Outlast na live. Jogo de terror, bem tenebroso, além de mim. Já tem uma coisa tenebrosa, agora são duas. Hoje eu vou jogar, eu não vou botar a mão na cara, entendeu? Eu não vou fazer igual aos outros jogos, eu prometo que eu não vou parar. Aqui vai ser assim, eu vou pra frente e não vou voltar. Ah, gente, Mount Massive, minha vida. Alguém vai abrir pra gente, alguma coisa assim, tem esse babado? Ui, ah, ele tá descendo, calma, é com ele ainda. Pessoas estão sendo machucadas e Morkov está fazendo dinheiro, ele tá precisando de fogo. Ou seja, uma lavagem de dinheiro com demônios, né? Entendi. N, J. Nossa, toda vez que eu vou abrir um negócio, precisa fazer uma música assim, sonora, ó. E aí, mano, é quem foi que fechou o portão? O computador. O PC Game, ó, adoro monitor, o murro em mim, gente. Calma, não entendi. Pra abrir rápido é esquerda e pra abrir devagar é o quê, gente? Não... Já tô nervosa. Uma mansão puro luxo. Gente, tá uma coisa meio bate... Olha ali em cima! Ah, eu vi uma querida já. Começa a me sentir mal só de olhar pra esse lugar. Ah, vamos embora, então? Pois eu tenho embora, o jogo tá acabado aqui. Ou seja, eu dei 100 anos. Reaberto pelo sistema... Não se mexe não, hein, porra. Fica deitado quieto, porque senão eu vou levar... Susto duas vezes. Deixa eu entrar! Cadeado. Ó, acendeu ali. Bota a cara, marginal. Se mostra. Ali é a entrada. Tá, vamos só ver esse aqui. Desculpa, gente. Se eu incomodei alguém aí dentro, tá? Tô chegando! Meia-noite! Ah, gente, tem bateria! Puta, a câmera tem bateria. Pra mim, ela tinha que ser eterna. Quem faz jogo realista, gente? A porta tá aberta já pra gente passar. Já fizeram a boa vontade. Devagarzinho. Ah, aqui já tem luz, ó. Habitat natural. Civilizado, eu diria. Agora eu que vou ser o louco da janela. O que foi isso? Nossa, aqui tá... Tá apertadinho, né? Porceta, não era pra fazer assim também, mulher. Se chama Psiquiátricos Morkov. Projeto All Right. Monte Massive, Colorado. Eu tô ouvindo um telefonezinho. Ai, gente, esquerda... Ah, você sabe qual é o que é? Ah, amigo, no caso eu tive que vir pra direita. Ah, não acredito. Você não sabe fechar no sigilo, não, mulher? Todas as portas você tem que dar essa porrada? Eu tô andando fechado devagar. Os cassos. Um sangue fresco. É claro que a gente vai atrás. Sobe aí, parceira. Vambora. Teia. Ai, vamos pra cá. Onde tem menos teia? Esse aqui era onde a gente tava? Ó, uma morta aqui. Já, já sou eu. Ah, recepcionista, tadinha. Calcenta só se fode. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fuçar. Vamos fuçar. Ó. Eles nos mataram. É alto. É alto. É alto. A gente não pode. Você tá vivo, Mona. É o seu coleção de cabeça ali, ó. Tipo, botando cada um uma peruta. Não pode clicar as portas fechadas. Com segurança e controle. Mas, Mona, por que você não tenta sobreviver? Você tá se matando mais ainda? Você que sai desse maldito lugar. É sempre bom, né? Realmente. Ficar aqui eu não tô muito interessado, não. Ó. Ó. O peitoral malhado. Ó. Tô gostando mais desse aqui não, viu? Vou cancelar, vou voltar pro LOL. É tão terror quanto, gente. É de esperança que o terror é psicológico. Tá, o babado agora é. Tem vários caminhos, gente. Eu odeio coisa de vários caminhos. Vamos pra cá. E aí, Mona? Eu... Eu vejo... Mercável Deus, você me enviou um apóstolo. Guarda sua vida, filho. Você me enviou um apóstolo. Tá boa, mano. Vocês me jogam de um vidro desse assim, eu fui quietinha. Quando eu ler coisa questionada, me basta. Eu pego o telefone e ligo pra alguém, perdi socorro. Já pensou? Trancado, merda. Tá vendo que tem uma mesa atrás, não? Ah, mas um corpo... Tá em alta, né? Esse negócio de corpo por aqui. Prazer, Gago. Ó, tem coisa pra pegar aqui? Ah, é a porta. Não quero fechar não, querido. Tá respirando grosso. Por quê? Por que que ele tá respirando grosso, gente? Ó, aquela querida ali está viva. Eu tô te vendo. Olha, uma galera! Oi, gente! Como é que vocês estão? Tô passando, viu? Desculpa, eu tô passando na frente. É, ó. Saída. Não é só mais fácil pegar e sair aqui? Foi sem querer. Não queria abrir forte, não. Você não vai me atacar também. Você também tá barbarizando. Eu roubo mesmo o seu cartão. E você fique quieto, viu? Como é que eu faço agora? Cartão de acesso para o controle de segurança. Mas o controle de segurança é o Antimon, né? Vou ficar ativando rápido assim, porque tá muito escuro. Eu não consigo ver se tem alguma coisa pra eu pegar. O que que você tá notando? Um monte de homens... Essa palavra não pode. Assistindo o canal fora do ar. Eles se parecem com o paciente. Eles sobreviveram ao que aconteceu aqui, mas não tem ninguém em casa. Ah, gente, é um jogo que tá me tranquilizando mais um pouco, porque assim, tem gente. Entendeu? Eu tô vendo civilização. Entendeu? Você tem que tocar em chocaloré mesmo, que ela é desse tipo aí. Tá harmonizada? Rostão. Porra você prometeu que ele não ia me atacar a merda Eu vou te dar um soco na sua cara Vou te bater Pula Desse marginal Vagabum Ai que ódio Sai correndo Como é que abre isso aqui? Não abre Não vai ser fuder Porra Não bicho Não Que ódio Nossa E o cartão não ia enfiar onde? Quem entrou? Alô Oi Gabi Oi Veio sofrer o terror ao vivo com a gente Vem aqui pra dar oi Gente onde eu enfio o diabo do cartão? Vou te falar É vai me contar esse segredo né? Conta a minha noite A gente já deu meia noite porra Conta o segredo É Ou seja eu acho que eu já tô fuçando uns caminhos aqui Que eu não deveria nem fuçar Receba que você pode olhar pra trás Segurando o que ou enquanto corre Ó que é esse contorcionista porra Não é pra cá Tá escurinho aqui Não entra o nada Gente o cartão Vamos lá Vamos fuçar então Vamos já aqui Vamos pra cá Ui E aí mona Os outros saem batendo assim nas portas Olha lá O banheirão gente Witness Não sei o que que é Deve ser um álbum pop Ah eu esqueci Uma mãozinha Testemunha Esse aqui foi um fixo em Tem um rosto aqui? É esse jogo realmente é babado É testemunha mesmo Tem um rosto aí mesmo? Tem mulher Aqui gente pra gente limpar Passar um pano As vezes é necessário O banheiro da escola publicada sim Só fiz merda Ah entendi Ó Aqui é total a descateira Tem algo aqui? Vocês tem algo a oferecer gente? Aqui um negócio Carreira Eu vou até recarregar Gente já não tem nada Quanto recarrega? Recarrega tudo Ó vai dar de folha não É desempregado Testemunha Você dá pra deixar avisado Vai ter uma sala que você vai precisar Se esconder no armário Ai de novo nisso Ai vivendo tudo de novo Gente Poxa É aula do Rian A aula do sketch Só não vou dizer qual Não tava aberto Quando a gente entrou? Eu deixei aberto Quem foi a querida que fechou Essas filhas da puta As portas fecham sozinhas Mas é do jogo